Catia Aveiro Inalte, esse feito de Cristiano se não sabia, fica a saber. Ponto e vírgula Catia Aveiro Inalte, seu mais um feito de Cristiano Ronaldo. Ponto e vírgula Na passada segunda-feira, dia 27 de março, Catia Aveiro recorreu às redes sociais para partilhar com os fãs uma nova fotografia acerca de uma conquista de Cristiano Ronaldo. Ponto e vírgula Você Sabia? Pauleta, 47, Eusébio, 41, e Figo, 32. Somados têm 120 golos pela seleção portuguesa. Cristiano Ronaldo sozinho tem 122 golos, podia-se ler na legenda do registro fotográfico. Ponto e vírgula A irmã do jogador de futebol ainda acrescentou, se não sabia fica a saber. Ponto e vírgula Recorde-se que a jovem tem partilhado imensos registros nas redes sociais onde defende Cristiano Ronaldo dos Atters que insistem que o jogador já é velho. Confirmem-se o seu novinho, se bom em pó, está bem, se ele não sofreu nenhum ataque. Porque o velho da minha raça, esse, está firme e forte, escreveu Catia Aveiro, em tom de brincadeira.